Saiam os dois. O que está acontecendo, Mendoza? Do que está falando, Carola? Me enviaram uma carta do governo, dizendo que não posso vender a parte que me corresponde do cassino. Ué, e por que você está vindo aqui reclamar comigo? Sei que você é muito amiga do governador. Por acaso não foi você que pediu? Por que você acha que eu pediria isso para o governador? Porque não quer ter o carinho como sócio. Está enganada, Carola. Por ser amiga do governador, eu estou protegida contra qualquer um. E a minha amizade com ele pode chegar bem longe. Ele é o homem mais importante da Ilha Dourada. O Emir Karim aqui é simplesmente um estrangeiro rico, com dinheiro. É, tão rico que pode nos pulverizar. Você só está mordida por ter perdido o dinheiro que o carinho ofereceu a você pela sua parte do cassino. Mas é claro, Mendoza. Nem em 20 anos ganharia esse dinheiro. Pois eu lamento, Carola. Eu já disse a você mais de uma vez que, para mim, o dinheiro não é o mais importante na vida. Pois deveria ser, porque o dinheiro resolve tudo. Não. Desculpe desapontá-la, mas eu acho que está enganada. Nem sempre o dinheiro resolve tudo. Veja só o próprio carinho. Talvez agora não consiga resolver mais um dos seus caprichos, não é? Apesar de todos os milhões, de toda a fortuna que ele tem. E eu que tenho que sofrer as consequências de todas essas intrigas? Intrigas? Que não fui eu que provoquei, Carola. Olha, Mendoza, você não me venha com desculpas. Você é o centro de uma rede de intrigas que não estão nada a seu favor, apesar dessa cara de sonsa que você faz. Olha aqui, você está me insultando, Carola. E você já percebeu que você ultrapassou todos os limites da minha paciência? Já chega, garota. Já chega, hein? Porque eu também posso ser muito má com você. Ah, eu sei. Nem precisa me dizer isso. Mas eu vou logo avisando. Cuidado quando se meter comigo. Eu te conheço muito bem e estou te vigiando. Ah, pois eu também estou te vigiando. E cada dia eu te conheço mais, Maria Alessandra Mendonça. Pois você vai ter que me engolir, Carola Canseco. Você vai ter que me aturar. Até que eu tenha alcançado o meu objetivo. Eu tenho que achar uma solução para este problema. Senhora Carola, acalme-se. Não vai resolver nada assim nervosa. Eu queria esganá-la. Esganá-la com as próprias mãos. Mas não pode. Então é melhor pensar em outra coisa. Que outra coisa? Eu não vou poder me livrar dela enquanto estiver viva. A senhora realmente acha que ela conseguiu influenciar o governador para proibir a venda da sua parte no cassino? Por acaso você duvida, Tony? Você não viu como ela paquera o governador? Você não viu como ele anda que nem um cachorrinho bobo atrás dela? Mas é que é a lei. A lei é o governador, tá? Ele manda. Pois é. A situação está difícil, senhora Carola. Eu vou estrangular ela. Eu vou enforcar com as próprias mãos. Alô? É, é a Carola Canseco. Como disse? Sim, sim, mas eu entendi que esse negócio não vai acontecer. Existe uma coisa que impede. Como? O problema foi resolvido? Desculpe. Sim, sim, quando quiser. Não está brincando, não é? Eu adoraria resolver isso o quanto antes. Sim, sim, claro. Eu já estou com tudo, tudo preparado. Com o dinheiro adiantado. Sim, bom, é uma forma de falar, claro. Com o M e Karim, não há problema. Sim, eu estou às suas ordens. Escute, eu peço muita descrição, por favor. Sim, entendo. Vou ao banco com os meus documentos. Muito obrigada. Até logo. Ai, Tony, isso é uma espécie de milagre. Bom, pelo que entendi, parece que o Karim vai comprar a sua parte do cassino. Ou estou enganado? Não, não está enganado. Isso mesmo. A Maria Alessandra Mendonça vai ficar com a cara no chão. Ai, Tony, eu venci. Eu venci. Eu disse que o dinheiro compra tudo. Só existe diferença no preço. Uma parte do cassino será minha, no mais tardar depois de amanhã. Ou seja, a lei não é mais um obstáculo. Esse obstáculo me custou 20 milhões de dólares a mais. Isso é muito dinheiro, senhor. Mas parte do cassino será minha. É que ele não vale a milésima parte. Eu diria que precisa se consultar com o médico, Alteza. O que você disse, estúpido? Não está raciocinando com clareza. Queria que me deixasse vencer por uma mulher? É que não vale a pena perder tanto dinheiro por um capricho sem fundamento, senhor. Está me desrespeitando, Muhammad? Eu não tenho razão, Alteza. Olhe bem para mim. Se um homem com as minhas condições não puder satisfazer um capricho e vencer uma mulher ocidental, não merece o nome que tem. Entendeu isso? O que eu entendo, Alteza, é que está se apaixonando ao modo ocidental. Não vou permitir que estrague a minha vitória. Sabe o que estou pensando, Muhammad? Na cara da Maria Alessandra Mendonça, quando eu me apresentar diante dela com os documentos de propriedade de metade do cassino. Isso tudo é um absurdo, senhor. A vida é cheia de coisas absurdas. E são justamente elas que dão sabor à nossa existência. Que tornam a nossa vida algo fascinante. Coisas que parecem absurdas e não têm um objetivo prático, são como o sal da própria vida. Desculpe, minha Alteza, mas não vemos o mundo da mesma maneira. Claro que não, Muhammad. Você tem um pensamento pequeno. Por que me olha assim? Por nada, meu senhor, por nada. Repito, você não vai estragar minha vitória. Me sinto feliz, poderoso, dominante. E essa é a meta da minha vida. A meta da vida dele. Enquanto no meu país as crianças morrem de fome, ele gasta dinheiro em caprichos infantis. Isso é justo. Vejo que não tem palavras para responder. Te convenci? Sim, a Alteza me convenceu. Tem razão. Voltou a ser meu bom amigo e conselheiro. Por um momento, pensei que era hora de mandar você de volta para o Emirado. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Vai me pagar muito caro por esse desprezo, Emir, carinho. Vou me juntar a todo tipo de conspiração para derrubar você. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista. Para realizar tarefas mais apropriadas com o seu espírito derrotista.